Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 31 a 35 Naquele tempo disse Jesus Com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças se dirigem aos colegas dizendo tocamos flauta para vós e não dançastes fizemos lamentações e não chorastes pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e vós dissestes ele está com o demônio veio o filho do homem que come e bebe e vós dizeis ele é um comilão e beberrão amigo dos publicanos e dos pecadores mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos para compreender os acontecimentos é necessário que o nosso coração tenha uma abertura a partir lá das suas raízes se não nós julgamos as pessoas e as condenamos previamente destruímos o relacionamento com tanta gente pela nossa vida fora nós sabemos esse tempo que vivemos pelo nosso país afora quantas agressões ouvimos por causa dos motivos políticos às vezes coisas baseadas em nada e julgamentos terríveis das pessoas sabemos que infelizmente isso algumas pessoas gostam de dizer faz parte do jogo político eu pessoalmente gostaria que fosse mais civilizado tal jogo e que o caminho não fosse esse de uma agressão terrível que nós às vezes acompanhamos durante esse período Jesus e João Batista também foram julgados foram condenados foram rejeitados analisados e por causa disso muitas pessoas deixaram de fazer a experiência do encontro precioso com a verdade que ali estava no precursor que abriu caminhos para a chegada de Jesus e no próprio Jesus que é Senhor e Salvador do mundo de nossa parte queremos fazer a experiência da abertura completa da nossa alma que todas as palavras do Evangelho encontrem acolhida em nosso coração que as exigências manifestadas na pregação de João Batista também ressoem e que nós entremos então nesse grupo dos filhos para os quais a sabedoria foi justificada a sabedoria que vem de Deus é o jeito de Deus compreender as coisas que estejamos abertos a perceber o valor daquilo que é jeito de Deus viver e assim aprendermos a crescer na vida cristã palavra de vida eterna é o � condito dificil de todas as quais e o e o 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 e o